Sabe rapaziada, me acordaram aí pra fazer esse vídeo da tour da Red Canids E eu parei pra pensar né mano, eu acho que a gente não subiu o primeiro Split to the Creed of the Night Porque a gente não fez o tour, ano passado não, dois anos atrás, 2017 a gente tinha feito, a gente ganhou tudo Então vamos fazer esse tour agora pra ver se dá aquela zica invertida, demorou? É nóis, chega aí Ah, lembrando que nada disso é combinado viu, é tudo extremamente 100% natural, certo? Ei Nudo! Você tá lá, por favor, sai Abre-se É assim que os caras tratam a gente, tá ligado? Pra quem viu o último vídeo da Game House, da Red, essa casa aqui é um pouquinho bem maior E tá bem mais estruturado também, então vou mostrar um pouco pra vocês Aqui é a entrada, já tem aí, aqui tem o troféu, tem a placa do YouTube, o prêmio da organização Tem os troféus também dos outros times Tem umas fotos também legais aqui, o banheiro pra receber a galera Essa aqui é a primeira sala Essa aqui é a primeira sala Que que é a sala de cinema? Você vê? Avenger, assistindo Avenger? Veio filme aí, velho, muito bem Famoso, Nudo tá mais doente que não sei o que Então geralmente a gente faz Tipo Geralmente a gente faz tipo Assistir VOD, assistir replay Troca ideia Ou então dia de folga A galera fica aí assistindo E sei lá, curtindo aí Aqui é a sala de cinema Aqui é a sala de cinema Almoço e janta Onde a rapaziada não passa fome A gente vem aqui e mostra aqui Aqui é onde tudo é preparado Aqui é onde a mágica acontece pra ninguém Pra ninguém passar fome Senão ferrou E aqui é onde a gente treina Aqui é a sala do time principal da Red Então todos os jogadores titulares reservas treinam aqui Beleza assim Opa, tudo bem? Beleza, e você? Bom, tudo bom, tudo bom Fazendo o que aí? Ah, tô vendo a mensagem aqui Vendo a mensagem Todo mundo tá descansando Só você que tá vendo a mensagem É, tô vendo aqui analisando a líquida Aqui a líquida vem que fortinha Ó aqui em cima Ó aqui já são os quartos Espero que não tenha ninguém tomando banho de chinelo dessa vez Aqui geralmente é onde todo mundo rouba as coisas dos outros Então meia, cueca, camisa Todo mundo rouba de todo mundo Quando eu não consegui roubar o Xabula Porque ele é um pouquinho mais encorpado Aí não tem como Mas o resto é isso Então eu nem deixo mais roupa aí Porque eu não sei que eu vou perder tudo Deixa eu ver, é muito quarto Começa a aparecer aqui Esse aqui se eu não me engano é um Revolta Saci E o Lepp acho aqui Olha a cama do Lepp Pra você ver né Você consegue ver a personalidade da pessoa pela cama dela Olha a cama do cara É beleza Eu acho que é isso Geralmente os jogadores tipo A maioria mora tipo Tem casa própria Ou mora com outra pessoa Então Então A maioria tipo mora em outros lugares Então as vezes eles só Você tem que deixar isso aqui velho Porra é essa velho Eu não vou nem encostar nisso aqui velho Deve ser do Lepp certeza Ainda bem que eu não estou nesse banheiro Então geralmente as vezes a galera tipo Vem aqui só pra tipo Dormir um dia ou outro Ou então Passa só um dia aqui E vai pra suas respectivas casas Aqui é Isso velho Tem alguém aqui? Porra é essa velho E aí Gingo, beleza? Porra é essa velho O cara torna ao contrário Bom, esse aqui é o Gingo Tá dormindo um pouco né Deixa ele dormir aí Jogou um monte de saldo aqui ontem provavelmente Aqui era pra ser minha cama Aparentemente alguém colocou as coisas De alguém aqui Então alguém dormindo na minha cama E aqui é o Shabula Então quando eu falei na stream que tipo Eu durmo virado Pra bula do Shabula Agora vocês conseguem entender Porque o Shabula é tipo um Gingo Ele dorme pra lá Só que a bula dele fica aqui Então toda vez que eu durmo eu olho E fico olhando pra bula do Shabula, entendeu? Essa é a perspectiva agora Agora vocês entenderam como é que funciona Mas demorou Vamos continuar Tem o banheiro? Antigamente era bem mais organizado Agora tá muito mais de boa, tá ligado? Eu acho que conforme vão passando os anos As pessoas vão entendendo como é que se vive Num ambiente assim de pessoa, sabe? É mais um bando de louco morando junto Ali quem fica sou eu O Shabula E o Gingo Às vezes o Revolta Geralmente é assim velho Às vezes o Avenger também Os cara vai mudando Aqui tem outro banheiro E outros moleque Aí aqui tem outro quarto Eu nem faço ideia de quem dorme aqui na época Eu acho que é o Coelho Não sei mano É algum forredinho que mora aqui Não dorme Aí tem esse outro quarto daqui Eu acho que o Nudo ficava aqui Mas agora ele tem a casa dele também Eu acho que tem o Vicenzo também Que é o Manager Que fica aqui Então acho que são sei lá Um, dois, três, quatro Tem quatro ou cinco quartos na casa Tipo e os quartos são grandes então Dá pra acomodar bem a galera Antigamente tipo aqui morava em Um quarto pra dez moleque Bora, agora vamos descer Você quer mandar de baixo? Revoltinha, aquela estranha Pra bater uma gameplay de ping-pong Não dá Não dá Não dá Lembrando que isso aqui é tudo natural Ninguém, ninguém é script-tong isso aqui Viu? Olha velho, os caras não é profissional Ah É por isso que a gente não vai bem no lado Porque a gente só joga tempo É o segundo É o GCH de ping-pong É, é isso A parte de ping-pong é esse aqui É o GCH de ping-pong é esse aqui A dois Ganhou É o GCH de ping-pong é esse aqui Ganhou Você só e corta Isso corta? Isso corta? Não tem certo Essa aqui é a segunda sala É onde o GCH da academia fica aqui É... Desceram aqui direto também É bom porque fica bem separado Às vezes a gente joga entre a gente também Mas tipo, consegue separar bem Então apesar de ser todo mundo na mesma casa A gente quase nem se fala assim, quase nem se vê Então é que as vezes entrou um leque Nem sabe o que ele tinha entrado no time É bem de boa assim É bem tranquilo Aqui a... O que você tá fazendo aí? Cuidando dos negócios né? Cuidando dos negócios? Eu sou o dono dessa posição Eu sou o dono Eu sou o dono Eu sou o dono Eu sou o dono Mas eu sou dono Eu sou muito sério Então rapaz é por isso que o Chabula não sai do time Porque ele é o dono do time Exatamente É isso Olha aí Chabula, quer falar alguma coisa aí? Aqui ó Olha o tanto de camisa que tem aqui nessa sala Bonita né? Bonita, bonita Quantas camisas da... É Desde da... Aí tem a nova ali que ainda não subiu Não pode mostrar ainda Sem spoiler Sem spoiler Sem spoiler Mas aí Chabula, quer falar mais alguma coisa aí? Eu falei pra rapaziada que tipo assim Em 2017 que a gente ganhou tudo Aí a gente fez o tour da RGH, tá ligado? Sim E esse ano a rapaziada que a gente não fez e zicou Sim E por isso a gente perdeu A partir de agora A gente riou velho Vai ganhar tudo A gente vai ganhar tudo Cabo Cabo É isso, obrigado Valeu aí Valeu Rufus, nosso mascote Geralmente ele fica do lado do Yodinha Mas o Yodinha não tá aqui hoje Então é isso Vai estar presente quando a gente estiver em eventos presenciais Ele vai estar ali, certo? Aqui são as salas de stream Uma sala pequena Mas eu acho bem... Bem da hora também Tipo, ela é bem compacta Então a rapaziada quiser streamar, streama Então eu prefiro streamar tipo Direto lá de cima Mas tem uma galera que desce pra streamar o saci E bota a rapaziada Bom, agora a gente vai dar a volta Tem mais um andar aqui embaixo Que geralmente é o... É onde a galera tipo O social media trabalha Onde tipo o Claudine e o João Que são os donos finicam Mas eu não vou mostrar porque É mais, sei lá, confidencial Então a galera tá trabalhando aí também Então eu não vou encher o saco deles Mas essa aqui ó É a Red Office E aqui Tem a famosa piscininha Que a gente fica aqui às vezes também Geralmente quando tá calor Eu não tenho nem o que falar, velho Eu não sabia que ele ia fazer isso, velho Eu era retardado, velho Mano, esse moleque é idiota, velho Puta que pariu, velho É isso rapaziada Esse foi o turno da Jh Eu não sabia que esse invenção ia pular Isso não tava no script Mas é nóis Tamo junto, valeu Espero que vocês tenham gostado Acho que a partir de agora a gente ganha tudo Alô rapaziada E aí, galerinha do mal Alô rapaziada